Fala pessoal, hoje estou aqui com essa TV Box da Xiaomi, a famosa Mi Box S4K um produto que faz concorrência diretamente, podemos dizer, com o Google Chromecast 4 que a gente já testou aqui no canal, tem vídeos aí também e diga-se de passagem, é um ótimo produto deixa eu mostrar rapidinho o que vem aqui na caixa desse produto para vocês enquanto isso, pedindo aquela força aí, se você já puder deixar um like, inscrever aí, você ajuda bastante nós continuarmos aqui sempre trazendo conteúdo então aqui nós temos um cabo HDMI, a fonte de energia esse modelo que eu peguei aqui vem com esse tipo de plug, mas certamente você pode achar com o plug normal, plug brasileiro mas isso aqui é fácil de resolver, é só colocar um adaptador é uma fonte de 5 volts já acompanha duas pilhas para o controle remoto, são duas pilhas palito e aqui o controle remoto, que é um controle remoto Bluetooth a maioria desses controles atuais, então, não são aqueles controles que você precisa ficar direcionando aí o infravermelho um controle bem minimalista, como você pode ver aqui, são poucos botões mas o que tem aqui já é muito funcional temos o Google Assistente, o botão liga e desliga temos aqui também teclas de volume temos Netflix e Prime Video como teclas dedicadas do sistema a gente já vai ver um pouquinho mais de detalhes então ali esse produto aqui é de fato uma TV Box ela tem a caixinha aqui toda em plástico tem uma construção aqui bem simples, mas muito bem acabada ela é bem discreta, como vocês podem ver aqui tem aqui o logo em cima da Xiaomi e em Black Piano, mas dependendo do ângulo aí que você olhar, você quase nem percebe ela tem essa espécie de vinco aqui, ó em toda a borda dela, como vocês veem e um grande diferencial de uma TV Box para um stick comum é isso aqui, gente, nós temos algumas conexões a mais além aqui da entrada de energia para você ligar ela nós temos aqui uma saída de áudio, então um recurso a mais para quem quiser ligar um som externo temos aqui a entrada HDMI para você ligar o cabo na sua TV temos também uma entrada USB isso aqui pode fazer a diferença para aqueles que gostam de ligar componentes externos por exemplo, até mesmo um Hub USB então já é uma vantagem que você não precisa de um adaptador é claro que o Chromecast, esses outros sticks você também pode fazer uma adaptação mas aqui você já tem uma entrada USB disponível então esse é o aspecto dela, agora eu vou ligar ali mostrar um pouquinho para vocês no sistema vamos ver também um pouquinho das características técnicas, tá? logo que ligamos ela aqui na TV, então ela já tem uma instrução aqui ilustrativa para você ficar pressionando aqui esses dois botões para fazer a conexão com o aparelho está conectando agora já reconheceu, agora está pedindo para nós aqui a linguagem vamos selecionar aqui Português Brasil aqui pergunta se você quer configurar a TV utilizando o smartphone a gente vai pular, vai configurar direto aqui próximo passo aqui é ligar o Wi-Fi ela tem as duas bandas de Wi-Fi então já reconheceu aqui a minha rede 5G vamos ligar nessa rede aqui que é uma rede mais rápida como estamos perto do roteador não vai ter problema para quem tem o roteador um pouco mais longe do aparelho então aconselhado é ligar na rede 2.4 depois aqui pergunta se a gente já quer logar uma conta do Google você pode então fazer login com a sua conta do Google alguns termos de serviço é claro, sempre tem para aceitar vamos aceitar e bom que a gente aceita todos os termos que nos impõe sem ao menos ler pelo menos eu sou assim não sei se você costuma ler os termos já se você costuma ler de alto a baixo todos os termos parabéns, você é uma pessoa quase que única e aqui já tem alguns aplicativos aqui que logicamente a Xiaomi vai te sugerir vamos clicar aqui em continuar lembrando que tem Chromecast integrado então é muito fácil você espelhar qualquer celular isso é uma função bem legal aí do Google e aqui para variar mais termos da Xiaomi para a gente aceitar precisamos aceitar porque senão não conseguimos usar vamos lá gente, então esse sistema aqui saiu de fábrica se não me engano com Android 8. alguma coisa vamos verificar aqui se ele está nessa versão do Android aqui já apareceu para a gente que temos uma atualização mas antes de fazer essa atualização vamos vir aqui em configurações vamos ver aqui em sobre qual é o sistema já vem com ela aqui na caixa e é o Android 9 como você vê aqui e temos mais uma atualização ali para fazer vamos fazer rapidamente essa atualização e a gente já volta já atualizei aqui mas não era uma atualização de versão eram algumas melhorias de atualização e de segurança dentro do Android 9 que ela está atualmente então a interface do Android TV para você que já teve contato aí com o Android TV é isso aqui mesmo, não muda muita coisa não é o Google TV, tá? eu tenho o aparelho da Realme 4K que aqui ele sim já tem o Google TV rodando e o layout aqui do Android TV é muito intuitivo, né? já temos aqui alguns aplicativos instalados como Netflix, Prime Video, YouTube esses três últimos aplicativos aqui que são aplicativos da Xiaomi nesse menu lateral da esquerda temos essa primeira opção que é para você abrir a loja de aplicativos o segundo está aqui a Netflix e aqui embaixo temos Air Console para a gente logar aqui então temos que ter um código aqui no celular depois a gente faz isso podemos trazer mais vídeos aí no futuro também fazendo alguns testes de jogos os botões de volume do controle remoto controlam o volume aqui dentro do sistema, tá? não controla o sistema da TV como alguns dispositivos fazem como por exemplo um dos seus concorrentes o Google Chromecast 4 que eu testei aqui nele você consegue aí reconhecer a sua TV aqui no Xiaomi não apenas você tem um volume aqui dentro do sistema Android lembrando que o aparelho tem 2 GB de RAM tem uma CPU A53 é um quad-core a 2 GHz tem áudio DTS 2.0 e também o Dolby Digital Plus sistema operacional então como eu mostrei para vocês é o Android 9 por enquanto né pode ser que no futuro aí atualize o Google Chromecast por exemplo sai de fábrica com o Android 10 agora recebeu né atualização foi anunciado pelo Google que vai receber o Android 12 junto com o novo Google Chromecast na versão Full HD que será lançado também que já vai sair com o Android 12 de fábrica o sistema aparenta ser bem fluido né 2 GB de RAM então acho que você não vai ter problemas inclusive para quem gosta aí de instalar alguns jogos acho que também vai rodar aí de boa podemos fazer os testes aí no futuro então esse foi um pouquinho do Mi Box S4K se você tiver alguma dúvida sobre o aparelho já deixa aí nos comentários que nos próximos vídeos eu respondo para vocês vou continuar aqui testando tá nos próximos dias para ver como é o desempenho aí também em alguns streamings eu volto aqui e dou um feedback para vocês beleza é isso gente muito obrigado pela atenção não esquece de deixar o like aí fiquem todos com Deus até mais tchau tchau Tchau, tchau.